Olha só o que apareceu por aqui! Ah, já sei! Ficou curioso pra saber por que o Gandalf fez aquilo na porta do Bilbo, não foi? Aquilo o quê? Você não tá lembrando? Então tá, bora relembrar tudo o que aconteceu do começo da história até aqui. O Bilbo recebeu a visita do Gandalf, mas não deu nem bola por convite para aquela tal aventura. Só que o mago, antes de ir embora, deixou um mamar com sinal na porta do Hobbit e esse sinal dizia... Procura por um bom emprego, com grandes emoções e uma ótima recompensa. Por causa desse anúncio, muitos anões começaram a aparecer do nada na casa do Hobbit, que completamente desavisado esvaziou sua dispensa para alimentar os treze anões e mais Gandalf que também apareceu por ali. Só que o Bilbo não tava entendendo nada. E você? Tá entendendo alguma coisa? Mas pelo visto, chegou a hora de entender. Música Toda essa bagunça, toda essa confusão, era culpa de quem, vocês sabem? É claro, dos anões. Isso porque eles estavam procurando o décimo quarto elemento para a perigosa expedição que fariam. E Gandalf jurou que aquele Hobbit era perfeito para o que eles precisavam, mesmo não demonstrando seus talentos ali naquela hora. Gandalf dizia que Bilbo era um excelente ladrão, mesmo o próprio Hobbit desconhecendo esse seu grande talento. Ele dizia que existia nele algo muito maior do que podiam imaginar. E tinha certeza que iriam agradecê-lo por ter colocado Bilbo bolseiro naquela expedição. Então, depois disso tudo, Gandalf abriu sobre a mesa um pergaminho, um pergaminho muito antigo. Que era, na verdade, um mapa. Um mapa da montanha. E este mapa tinha sido desenhado por Thor, o avô de Thorium. E nesse mapa, em vermelho, estava marcado o dragão. Só que a informação mais valiosa desse mapa não era essa. Era uma marcação que indicava uma passagem secreta para o interior da montanha. Uma entrada pequena demais para ser encontrada por um dragão tão grande. E junto com esse mapa tinha uma chave, pequena e muito curiosa, que Gandalf entregou para Thorin, que pendurou numa fina corrente em seu pescoço. E Bilbo lá, ouvindo todo aquele papo de dragão, montanha, chave... Meu Deus! Ele não estava entendendo nada! Nadinha! Do que aquelas pessoas estavam falando? Que expedição era essa? Pra quê? Ele queria detalhes. E Thorin resolveu finalmente explicar tudinho. Contou que, há muito tempo atrás, toda a fortuna da sua família tinha sido roubada. Ouro, prata, pedras preciosas... Tudo tinha sido brutalmente roubado por um dragão. O mais ganancioso, o mais forte e o mais malvado de todos. Smog era o seu nome. Eu não sei se vocês sabem, mas os dragões roubavam joias, ouro... Por conta do brilho, talvez. E guardavam tudinho o que eles roubavam por toda a sua vida. O que, na verdade, é praticamente pra sempre, porque os dragões não morrem a não ser que sejam mortos. E olha... Ele era cruel. Muito cruel. Ele incendiou a cidade. Matou muita gente pra conseguir o que queria. Foram tempos horríveis, de muita violência e muita tristeza. Smog, o dragão, provavelmente empilhou tudo que ele roubou num monte bem grande lá dentro da montanha. Da mesma montanha do mapa. E ficou lá, dormindo em cima da sua fortuna, como se fosse a sua cama. Só que o problema não para por aí. Tempos depois, o dragão começou a sair da montanha e ir até Vale, que é uma zadizinha que fica bem perto. Ele levava donzelas indefesas para servirem como jantar. Acontece que o avô de Thorin estava dentro da montanha quando o dragão chegou. E por algum motivo, até então, secreto, ele tinha conseguido escapar. E agora, com o mapa ali na frente, tudo começava a fazer sentido. E essa seria a expedição. Deveriam chegar até a montanha. Uma longa e cansativa caminhada que demoraria muito, muito tempo. E com isso, recuperar toda a riqueza que pertencia a Thorin. Obviamente, esse papo todo ainda não estava interessando muito ao hobbit. Ele ainda não sabia se esse negócio perigoso demais era bom para ele. Mas já estava tarde. Bilbo preparou e organizou camas para todos descansarem. Porque, afinal de contas, logo cedo eles sairiam para essa longa jornada. Depois de tudo isso, ele estava cansado. Foi para sua cama. Se cobriu bem quentinho. Quando, no fundo, ele podia ouvir uma voz. Era a voz de Thorin, que cantava bem baixinho uma linda canção. A mesma canção que os anões tinham cantado naquela noite. E Bilbo, com aquela canção em seus ouvidos, caiu no som. Ai, mas foi uma noite péssima cheia de pesadelo. O dia já tinha nascido há muito tempo quando o Bilbo acordou. Ele deu um pulo da cama, vestiu o roupão, foi para a sala, mas não tinha mais ninguém lá. Só o resto de um café da manhã apressado e muita, muita, muita bagunça. Mas, na verdade, ele tinha ficado muito aliviado. Que todos tinham ido embora sem se darem ao trabalho de acordá-lo. Mas também se sentiu assim um pouquinho desapontado. Nem ele acreditava que ele estava sentindo aquilo. Ele, então, tomou o desjejum e começou a organizar aquela bagunça toda. Lavou a louça, arrumou a sala, fez um monte de coisa. Quando resolveu parar para tomar o segundo desjejum, eis que chega Gandalf. Ei, quando é que você vem? Não viu o bilhete que deixaram? Bilhete? Que bilhete? Eu não encontrei bilhete nenhum. É claro, com aquela bagunça toda, Bilbo não tinha nem notado um bilhete que tinham deixado em cima da sua lareira. E este bilhete dizia o seguinte. Tôrin e companhia para o senhor Bilbo. Saudações. Nossos sinceros agradecimentos pela sua hospitalidade. E pela sua oferta de ajuda profissional como ladrão, nossa agradecida aceitação. Todo tesouro encontrado nessa expedição será dividido em partes iguais para cada um. Quer dizer, caso a gente consiga alguma coisa. Nós não achamos necessário perturbar o seu sono, saímos na frente para preparar tudo e estaremos no aguardo de sua respeitável pessoa na estalagem Dragão Verde em Beirágua, às 11 horas em ponto. Contamos com sua pontualidade. Respeitosamente, Tôrin e companhia. Só que faltavam só 10 minutos para as 11. E até o fim de seus dias, Bilbo nunca entendeu porque simplesmente entregou as chaves da sua casa nas mãos de Gandalf. E saiu correndo, sem chapéu, sem dinheiro, sem nada do que ele costumava levar quando saía de casa. Ele simplesmente foi, correu o máximo que seus pés peludos conseguiam correr, até que chegou às 11 horas na estalagem Dragão Verde. Pontualmente. Já estavam todos prontos para sair, cada anão em cima do seu pônei. Todos com todo tipo de bagagem, pacote, sacola, parafernália e um pônei muito pequeno, aparentemente reservado para Bilbo. E foi assim que todos vieram a partir, saindo da estalagem, numa bela manhã no fim de abril, em pôneis carregados. E não muito tempo depois, apareceu Gandalf, esplêndido, num cavalo branco. E todos juntos, seguiram viagem, felizes da vida. Conversavam, cantavam, contavam histórias, davam risada. E não é que Bilbo foi mesmo viver uma grande aventura? E a nossa história para por aqui hoje, mês que vem tem mais. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, é uma ótima oportunidade. Se você não curtiu o vídeo, também é uma ótima oportunidade. Se eu fosse você, eu ativava o sininho, para você saber quando vai chegar a nossa próxima parte da história. E fica ligado aqui no Tolkien Talk, porque além dos vídeos para criança, tem muitos vídeos maravilhosos para os adultos também. Tá bom? Até mês que vem. Tchau!